A Federação de Futebol do Rio Grande do Norte tem até 60 dias para devolver a posse do estádio Juvenal Lamartine ao governo do estado. Ontem acompanhamos a audiência pública que discutiu propostas para o novo projeto. O movimento intitulado o JL é Nosso reuniu ontem a população em uma audiência pública para ouvir opiniões sobre a proposta de reestruturação do estádio Juvenal Lamartine, localizado no bairro do Tirol. A procuradora Marjorie Madruga falou um pouco sobre o que já se planeja construir no espaço. Como vai ser uma praça esportiva e cultural, outras categorias esportivas que são menos privilegiadas muitas vezes, elas terão espaço também no Juvenal Lamartine. O dever do poder público é fomentar o lazer e o esporte de uma forma geral, sem privilegiar nenhuma categoria específica. Devolver o Juvenal Lamartine à sociedade, transformando numa praça-parque, numa área de lazer público e gratuito para toda a população, voltado para atividades esportivas e culturais, é um aumento, um incremento na qualidade de vida e, consequentemente, obviamente, no desenvolvimento local da nossa cidade. O estádio, que já vinha sendo administrado pela Federação Norte Rio Grandense de Futebol, será devolvido ao governo do estado. Os moradores do bairro, que acompanhavam as partidas sediadas no Juvenal, demonstram a preocupação com o novo projeto. Os jogos da categoria de base, sub-17, sub-15, são realizados lá. E também é cedido para alguns times de futebol profissional que não têm estádio. Então, assim, é interessante também a questão da Federação estar não ou lá, mas se o estado vai tomar conta, a gente precisa que o campo de futebol seja permanecido. O estádio de Juvenal Lamartine tem que ser viabilizado para que seja futebol, o estádio de futebol. O próximo passo é abrir um concurso nacional para definir qual será o projeto de requalificação do local.